Bom dia pessoal, aqui é o João Luiz, coordenador da defesa civil, passando mais uma vez para trazer algumas recomendações em virtude desse final de semana chuvoso, foram cerca de 140 milímetros de chuva, muita água, ok? A primeira coisa, faça a vistoria do seu quintal, verifique se há recipientes que possam reter água e assim contribuir para a proliferação do mosquito da dengue, então dá uma caminhada rápida no quintal aí, tira tudo, sacolinha, copinho, tudo quanto é coisa que possa reter água parada, tá ok? Segundo, cuidado ao trafegar pelas estradas de terra, principalmente onde estão sendo feitas as obras de drenagem, tá ok? Devido a quantidade de água, essas regiões estão propensas para atolamento de carro, tá ok? E pode aí prejudicar seu veículo, então tenha cuidado com isso. E também tenha cuidado em deixar o seu veículo embaixo de água, porque nós ainda estamos sobre esse sistema hidrológico aí, pode haver chuvas, pode haver vento e pode danificar o seu veículo, tá ok? Tenham todos uma ótima segunda-feira, fiquem com Deus!